Representando o primeiro da região tradicionalista da cidade de Glorinha, CTG. Sentinela do Rio Grande, vamos lá, Sentinela! A juventude da cidade de Glorinha! A matrícula de África, o cotidiano da última vez, sua vida diária, sua honra e sua história, e nossa alegria, reprimida, suas paixões, te honras, te guardaram a espécie do povo, e são fãs de sua cultura, e da missão, e era a ver com bailar, A dança revela sobre a propresa da obra lucha E que simbam nossas matanhas Pelo leu a todo o leu Sentinela, se mora, moçara Eu venho de muito perto e pra bem longe é que vou Eu chego quando anoitece, quando amanhece não estou Quem tem lado é põe de cana e alpargata é quem não tem Às vezes eu venho de sombra e volto em meia, mas não sei As manhas dentro da insola, eu venho para o ano E pra tarde de caroa, café preto e bolo frito E pra tarde de caroa, café preto e bolo frito Vou gloriando, vou gloriando Sigo assim, eu não vou Chacarerando pras moças, tirando com as canepões Chacarerando pras moças, tirando com as canepões Errei um piano certeiro, coloquei a punta no laço Depois de uma noite bailando, fazendo força no braço Eu tenho um bolso de napa e um par de bota de goma Pra doma em dia de chuva, porque podreiro não doma E trago minha saudade e meus sonhos da coruja E uma mala de garupa, pesada me roupa suja E uma mala de garupa, pesada me roupa suja Quando eu morrer, faço parra Não quero ninguém chorando Pra que eu siga, vou gloriando Vou gloriando, vou gloriando Pra que eu siga, tem o poder Vou gloriando, vou gloriando Sentinela E é bem assim que vem se achegando Da nossa querida e bela cidade de Glorinha Para no bailado, além fronteiras Trazer toda a essência Da arte sulina da nossa gente Com as danças tradicionais Do nosso rio grande no sul Do nosso rio grande no sul Com a responsabilidade técnica e coreográfica É Bruna Pereira e Tiago Colombo Senhoras e senhores, para o aplauso de todos vocês A invernada juvenil do CTG Sentinela no Rio Grande É Bruna Pereira e Tiago Colombo Passando muito trabalho por esse mundo de Deus É Bruna Pereira e Tiago Colombo 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 Pé, repita esse passo E depois a carreirinha Mas não vá perder o compasso Um passo em outro E agora a carreirinha Pra outro lado Essa parte é do ladinha Um passo em outro E agora a carreirinha Pra outro lado Essa parte é do ladinha Essa luz é muito fácil E sempre a carreirinha Pois o índio se descuida Pisa os pé na garuchinha E agora, minha gente, vamos todo mundo a rodear Mas se alguém tiver vontade Que se prenda a sapatear Sentinela! Um, dois, três, um, um Atenção, manchada! É a dança! Do chão de galerinho! Pega, joga, joga! Escate, joga! Esquente, joga! Um, dois, três, quatro, seis e sete Um, dois, três, quatro, seis e sete Os talas amarram e não desmendem E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão E os chocs carreirinho, e os chocs bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, cinco, seis e sete Um, dois, três, cinco, seis e sete A gata vai gemendo, meu coração querendo Moritota mais coceira das chinocas do reclão E os chocs carreirinho, e os chocs arrastadinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os talas amarram e não desmendem E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão E os chocs carreirinho, e os chocs bonitinho E todos vão cantando a marcação Sentineira E vamos se preparando pra despedida, moçada Entrando minhas traldores Melos oito de coruja E uma mala de garupa Pesada me roupa suja E uma mala de garupa Pesada me roupa suja Vou gloriando, vou gloriando Sigo assim, venho para o outro Jacarela do cosmos, tirando o cosmos de pôr Jacarela do cosmos, tirando o cosmos de pôr Sentinela E assim se despede Sentinela 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 Sentinela